Minha Mãe Imaculada Mãe do meu Salvador Quero expressar o meu profundo amor Vou me consagrar a Mãe do Belo Amor Nesta vida inteira vou te amar E no céu contigo quero estar Mãe amada de Deus Quero ser o Filho Teu Que corresponda ao Teu amor e ao Teu chamado Quero estar sempre contigo ao Teu lado Mãe admirável Mãe amada, Mãe do amor Derrama em mim Tuas graças, pois aqui estou Me leve nos Teus braços Ao encontro de Jesus Pois nesta vida inteira vou Te amar E no céu contigo quero estar Mãe amada, Mãe amada 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 Obrigado.